Olá, se esse é o primeiro contato que você está tendo com esse canal INSS Online Notícias, seja bem-vindo e aproveite todas as nossas atualizações. Pedimos a você que se gostar do nosso trabalho, nos incentive. Como? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para sempre estar atualizado com os nossos conteúdos. E venha fazer parte dessa nossa família. Um forte abraço!